Bom dia a todos. Nós estamos na nossa última palestra do Congresso, agora termina, Congresso Europeu de Nutrição Parenteral e Enteral. E essa palestra é uma palestra quase que mais de cunho filosófico, porque tem poucas coisas de atitude prática para serem tomadas, mas extremamente importantes do ponto de vista de pensamento e de filosofia de vida. Existe um livro antigo escrito por um autor renomado chamado Aldous Huxley, que é o Admirável Mundo Novo, em que ele foi escrito praticamente há 40 anos atrás ou mais e ele prevê de uma forma impressionante tudo que está acontecendo com o nosso presente hoje. E uma das coisas nesse livro que é muito bem organizado socialmente é que a pessoa vive muito bem até os 60 anos e aos 60 anos ela vai para um lugar específico onde ela morre inexoravelmente. E aí ela vira comida para alimentar aqueles que mantêm-se vivos no Admirável Mundo Novo. E talvez seja um sonho e você vive maravilhosamente bem, eternamente jovem até os 60, e aos 60 morrer. Mas quem quer morrer? Nós estamos inexoravelmente atados, apaixonados pelas pessoas que nos cercam, nossos filhos, nossos netos, nossos irmãos, nossos pais. Se não tivessem essas pessoas, nós estaríamos irremediavelmente apaixonados pelo planeta em que nós estamos enraizados, pelo pôr do sol, pelo nascer do sol, por todas as belezas que esse planeta nos traz. E ninguém quer morrer aos 60, ninguém quer morrer aos 70, ninguém quer morrer aos 80, nós queremos viver para sempre. E a luta do homem é ir contra esse relógio biológico da senescência para viver o mais possível. E essa mesa fala justamente sobre longevidade, o que nós poderíamos fazer para aumentar a nossa longevidade. Então, na primeira parte da mesa, o autor conversou sobre realmente os mecanismos da senescência do ponto de vista basicamente do trato gastrointestinal. Então, nós temos uma derrocada lenta e paulatina de todos os mecanismos de defesa e de manutenção de saúde do nosso trato gastrointestinal. Desde a boca, estômago, esôfago, fígado, pâncreas, intestino, todos os mecanismos que fazem todo esse sistema orgânico complexo funcionar bem, vão decaindo ao longo do tempo, pouco a pouco, e vão nos predispondo a doenças cada vez mais frequentes. Então, com câncer, doenças inflamatórias, como alterações da nossa defesa, que vão nos predispondo realmente a ficarmos doentes e eventualmente morrermos mais cedo. De uma forma geral, todos os nossos esforços têm nos levado a viver mais. Por exemplo, hoje a vida média, que há muitos anos atrás eram de 50 anos, hoje passou por 85, principalmente nas sociedades mais desenvolvidas. O interessante é que a primeira coisa que a gente pensaria é, não, os cuidados médicos são fundamentais para isso. Os cuidados médicos não são tão fundamentais para isso. Muito mais fundamentais são os conhecimentos, talvez, que a ciência nos traz, mas muito mais importante para a nossa longevidade é a mudança de estilo de vida, é a possibilidade de uma alimentação mais saudável. Tudo isso traz muito mais valor à longevidade, aumenta a longevidade, do que propriamente o tratamento médico em si. E é isso que tem mostrado. Nós, por exemplo, nos debatíamos contra, por exemplo, enormes epidemias que devastavam a população humana por volta de 1920 e antes de 1920, e agora nós nos debatemos com outros perigos, que são as doenças cardiovasculares, o câncer e, eventualmente, as alterações de cognição, as degenerações nervosas. E, de uma forma geral, as mudanças de estilo de vida, as mudanças de dieta estão levando o homem cada vez a viver mais. O que é interessante é se a restrição calórica, como uma estratégia dietética, é uma coisa que leva à longevidade. E aí existem alguns trabalhos muito interessantes em moscas, insetos, invernes, em animais, tipo macacos, mostrando alguns que a restrição calórica, sim, pode levar a uma melhora da longevidade, uma melhora da qualidade de vida, enquanto você viver mais, e alguns trabalhos são controversos. Existem dois trabalhos muito interessantes feitos em macacos, em que os macacos foram seguidos durante 20 anos ou mais e foram randomizados para receber uma dieta restrita, calórica ou uma dieta livre. E, em um dos trabalhos, os macaquinhos que receberam uma dieta restrita durante muitos anos acabaram tendo menos doenças na idade e uma pequena diferença de longevidade. Em um outro trabalho, essas diferenças não foram mostradas de nenhum aspecto. E, talvez, a grande diferença disso seja que um grupo que recebeu uma dieta calórica restrita, com uma dieta calórica livre, o grupo da dieta calórica restrita teve uma dieta de pior qualidade do que aquele grupo que não mostrou diferença nenhuma. Então, talvez, uma das conclusões desses dois trabalhos controversos seja a seguinte, a restrição calórica talvez seja importante quando você tem uma dieta de má qualidade, mas, talvez, não tenha tanta importância assim quando você come uma dieta muito equilibrada e uma dieta bem balanceada. Talvez, essa seja a conclusão grande em relação à restrição calórica, levando a um aumento da longevidade. E, a terceira palestra falou sobre como nós podemos avaliar, digamos, a senescência. Porque uma senescência celular não necessariamente significa uma senescência do órgão e um envelhecimento da função do órgão. Mas, que parâmetros biológicos, que marcadores biológicos nós temos para avaliar a senescência sem avaliar a senescência através de doenças? Ele citou vários marcadores, mas ele se fixou num marcador mais importante, talvez mais usado, que seria o encurtamento do telômero do cromossomo. Então, à medida que a célula vai envelhecendo, os telômeros vão perdendo a sua ponta, quer dizer, quando um perde a sua ponta, perde o telômero, o telômero fica mais curto. Existe uma enzima que se chama telomerase, que evita esse encurtamento do telômero, mas ela é autolimitada. Então, até um determinado ponto evita esse encurtamento, mas depois esse encurtamento acontece, apesar da enzima estar agindo, porque ela tem um poder limitado. E esse encurtamento do telômero seria um marcador da senescência. E ele mostra, então, que existem muitas interferências nutricionais que levam ao encurtamento, que levam a uma redução do encurtamento do telômero, ou seja, as pessoas mantêm as células aparentemente menos senescentes através desse marcador biológico, mas que isso não tem se traduzido em melhora clínica dos indivíduos. Então, na realidade, o que nós precisamos, no sentido de estudar a senescência sem se basear em doença, são de marcadores talvez mais críveis, mais confiáveis, e que realmente tem uma representatividade clínica. Ele mostrou, finalmente, um trabalho que eles estão agora realizando, um protocolo, em que dão para os pacientes idosos randomizados uma quantidade grande de nozes, está certo? Na dieta de intervenção, ou 30 ou 60 gramas de nozes, porque as nozes contêm uma série de nutrientes aparentemente benéficos para evitar a senescência e o encurtamento do telômero. E ele tem mostrado com esse trabalho que, realmente, após dois anos de seguimento, os que receberam uma dieta muito rica em nozes, ou com 30 ou com 60 gramas, tiveram muito menos encurtamento do telômero do que aqueles que receberam uma dieta normal. Mas que isso não se traduziu até hoje, por exemplo, em benefícios clínicos, o que também é muito difícil em dois anos você perceber benefícios, quer dizer, alterações clínicas de senescência em um período tão curto, já que é o envelhecimento um processo tão longo e tão demorado. E esse foi, digamos, o tônus dessa mesa, que foi um tônus muito mais filosófico que a gente saía fazer, na realidade, para tentar combater a senescência, combater o envelhecimento, e o que a gente realmente tem hoje na prática, que ainda é muito pouco. Um outro ponto importante, que foi citado na mesa, e que eu acho extremamente válido, é o seguinte, a longevidade é um processo que não depende, obviamente, só de nutrição, mas depende de uma série de coisas. Estudando populações, por exemplo, que têm uma longevidade maior, olhando, por exemplo, populações de homens da Sicília, e outras populações muito ligadas, eventualmente, a dietas mediterrâneas, ou outras dietas, como, por exemplo, a população japonesa de Okinawa, que são duas populações da Sicília e de Okinawa, que têm uma longevidade muito grande, você percebe que as dietas são muito diferentes, embora a longevidade dos povos seja mais ou menos parecida, mas são todos povos que estão ligados não só a uma dieta específica, mas estão ligados a uma atividade física importante, estão ligados a estarem centrados, muito centrados numa religião, ou seja, o estilo de vida e tudo que envolve a vida do indivíduo tem a ver com longevidade e não simplesmente a nutrição. A nutrição é apenas um elemento de tudo isso que pode fazer com que o homem viva mais. E seja mais feliz. A nutrição é apenas um elemento de tudo isso que pode fazer com que o homem viva mais.